E aí galera, só de boas? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre Angelique Boyer, mas pra você que não é inscrito no canal, já se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo que acontece aqui. Vamos lá! Seu nome completo é Angelique Monique Follette Boyer Rousseau. Nasceu em Saint-Claude, França, no dia 4 de julho de 1988, mas tem nacionalidade mexicana, pois se mudou para a cidade do México em 1990. É uma atriz e modelo franco-mexicana, ela é conhecida na América Latina por telenovelas como Tereza, Abismo de Paixão, O Que a Vida Me Roubou, Três Vezes Ana e Amor à Morte. Por sua carreira na televisão, passou a ser apontada como uma das jovens estrelas de telenovelas mexicanas. E aí Inscreva-se no canal! Deixe seu comentário e clique no polegar de gostei! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal! já se inscreva, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e assista aos vídeos que estão aqui na sua telinha beijos e até o próximo vídeo